Com ele você vai ter todos os seus compromissos na palma da sua mão, Zia! Mesmo que você seja um vagabundo e não precise de agência porque o seu não tem compromisso nenhum. Aí você pode usar o seu exclusivo Palma Top Capivara, seu Crenson, pra anotarem o telefone das gostosas! E não é só, Zio, apenas isso. Na compra do seu Palma Top, você ainda leve totalmente gratuitamente esse sensacional, Zico, Sabonete, o Deletador e o Didadius, pra você limpar a sua agenda quando tiver à vontade, deixando sua agenda muito mais higiênica e cheirosa! Compre hoje mesmo os seus e o Palma Top Capivara, seu Crenson, e tenha um úndio na palma da sua mão, Zia! Mais um lançamento do... Cru... Com Capivara! Seu Crenson! Agora Hightechio! E sempre o Coéquio!